Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez, bem vindos amigos, amigas a mais uma sessão das Mother's Journey Talks, das Tertúlias da Dagem da Mãe. Meu nome é Satya Kaur e aqui estou para a 9ª Tertúlia desta série de temas relacionados com a maternidade, com o feminino. Este tema especificamente é mais relacionado com o feminino, não tem tanto a ver com a maternidade, porque está relacionado com assuntos que abordamos no quinto módulo do programa de Mother's Journey, que está mais focado na libertação e na liderança das mulheres, das mulheres para com as mulheres. Estamos ainda aqui a receber pessoas, a entrar, agradeço muito o vosso interesse e compromisso neste tema que exploramos aqui de 15 em 15 dias. Como já sabem, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, meu nome é Satya Kaur, sou co-fundadora da maternidade de Mother's Journey, compartilho com a Helena O'Keefe. Mother's Journey é um programa que existe desde 2009, foi originalmente concebido para ajudar as mulheres a atravessarem a experiência da maternidade com o apoio das técnicas e ferramentas que o Kundalini Yoga e a medicação nos proporcionam. Assim como a iluminação, que os ensinamentos de humanimologia partilhados com o nosso pedido de imagem, nos ajudam a compreender os nossos relacionamentos, os direitos da mulher, o apoio que nós podemos dar umas às outras, a nossa fisiologia mais sutil, não tanto a nossa fisiologia ortodoxa. E portanto, daí partimos para este conceito de Mother's Journey, o acompanhamento das mulheres. A Mother's Journey é um programa que tem sido ensinado em muitos países do mundo, sobretudo na Europa, desde a Islândia, Holanda, Itália, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e até também no Ecuador e no Chile. A minha experiência é como mãe, também mãe de três filhos e três netos, agora avó e também como professora e formadora de professores de Kundalini Yoga e também uma experiência de parteira, que fui parteira da comunidade no nordeste de Londres durante nove anos. Assim é que estou, para partilhar isto, ai estou agora a dar-me conta, não tinha, humm, os altos valentes para o... Agora assim, aqueles que estão conectados por Instagram devem me ouvir melhor. Eu pensei em fazer este estudo um bocadinho diferente das outras. Pensei que desta vez pudéssemos, em vez de só estar eu aqui a fazer um monólogo, a falar, a falar sobre... Estou a lidar com os problemas técnicos... Perdão, perdão... Estou aqui ouvindo a voz de Amália Rodrigues. Desculpem... Não sei... Vou abandonar o projeto... Só os favores da Amália Rodrigues. Pensei a fazer esta estudo um bocadinho diferente das outras, a mesmo ser eu só a falar sobre o tema e a dizer tudo o que sei sobre ele. O tema do dois, aliás, é a liderança de Circos Mulheres. Uma coisa que... Uma prática que ganhou cada vez mais aderência e maior interesse de popularidade nos últimos anos. Eu diria para aí nos últimos... 5 a 10 anos, no máximo mais, nos últimos 5 anos, no Circos Mulheres. Como uma prática muito antiga, mas também muito necessária no dia de hoje. Agora, claro, com o isolamento e o confinamento do Covid, este foi posto em questão um pouco e estes ciclos fazem-se mais online, também há algum benefício. Mas eu queria focar mais especificamente na prática da tenda vermelha. Eu explico porquê. Pensei que este tema seria melhor abordado eu falando umas coisas, aquilo que eu acho que é do vosso interesse, que vos pode inspirar e elucidar quanto a esta prática. E depois vocês podem partilhar comigo as vossas dúvidas, perguntas, opiniões ou podem pedir mais clareza sobre o tema. Eu vou falar umas coisas e depois vou ler o chat, ao contrário do que eu costumo fazer, e vocês podem partilhar comigo qualquer dúvida que tenham, ok? Portanto, vais fazer de uma maneira mais interativa a sessão 2. Portanto, a prática de ciclos mulheres. Bem, vou falar um pouco. A mulher encarnando a polaridade feminina do universo é normalmente descrita como aquela força que domina o plano horizontal. Estou a falar da superfície da terra, estou a falar de comunidade, estou a falar de famílias e de redes de contactos e de intercomunicações e comunicação em si. Estou a falar de fazer um ninho, estou a falar de nutrir os mais, criar ambientes, de lidar com a natureza e com as plantas e com os animais, ok? Há uma força, de uma maneira geral, considerada criativa, e na filosofia iógica é conhecida como Shakti. O poder criativo que vem do horizontal e é como um triângulo apontado para o superior. Não vou falar da polaridade masculina, mas desta é a energia feminina em geral. Portanto, os círculos ocorrem, círculos de vários tamanhos ocorrem na superfície da terra, quando nós nos conectamos uns com os outros. Comunicamos, escutamos, ajudamos uns aos outros e a... E, portanto, círculos de mulheres é algo que sempre aconteceu. As mulheres sempre se reuniram em círculos e se ajudaram umas às outras, se apoiavam umas às outras com as famílias, com os filhos e é algo que é natural para nós. Estarmos umas com as outras, reunirmos, falarmos, batemos papo, etc. Na nossa sociedade, em que estamos mais isoladas, mais divididas, mais fragmentadas, com problemas técnicos, com pouca conexão. Há pouca conexão aqui. Bem, perdão até os que estão no Instagram, por não me escutar muito bem. Esta prática de círculo não é uma coisa antiga, vocês podem imaginar, acho que deve ser mais ou menos óbvia para vocês. Agora, a prática da tenda vermelha, que eu queria focar mais na prática da tenda vermelha. A prática da tenda vermelha é algo mais associado à nossa parte mais íntima da nossa natureza. Estou a falar da nossa periodicidade, estou a falar dos nossos períodos menstruais, da nossa vida menstrual em geral e da nossa fecundidade e das nossas osturações, da nossa insegurança, da nossa intuição. A prática da tenda vermelha, portanto, é algo universal. Há destígios desta prática, desde a Ásia, as Américas, Norte e Sul, Norte da África pelo menos, não sei, e aqui na Europa não há tanta evidência, tanta prova prova de que esta prática existiu, mas, mesmo quando era uma era pequena, lembro-me que havia assim certos rumores do que se deve fazer quando uma mulher tem período, o que não se deve fazer, o que é perigoso e, de uma maneira geral, havia ensinamentos associados ao tempo em que menstruávamos. Antigamente, e por todo o mundo, como eu disse, as mulheres normalmente reuniam-se quando tinham o seu período menstrual e retiravam-se da sua vida mundana. Abdicavam das suas responsabilidades gerais perante a família, perante os filhos, perante a cozinha, perante as lidas da casa, ou o que for, e aí retiravam-se e ficavam mais ao menos em retiro num ambiente mais meditativo e relaxado. Isto porque o período de fato de nós sangrarmos, durante alguns dias todos os meses, tem suas repercussões a todo o nível do nosso ser, não só a nível do nosso colo do útero, ou não só a nível vaginal ou da parte superior das costas. O nosso metabolismo está mais fraco fisicamente. Por outro lado, há uma maior abertura ao mundo invisível, ao mundo desconhecido, ao mundo interno, porque, como o colo do útero se abre, o nosso interior, o espaço do nosso dentro, fica aberto ao astrônico, é-nos acessível. E, portanto, uma vida interna mais viva e uma maior nutrição. Portanto, era comum as mulheres reunirem-se desse modo. A tenda vermelha também era um espaço onde as mulheres iriam para dar à luz e para recuperarem do parto durante uns 40 dias. Esta prática caiu em desuso na maior parte do mundo. Não em todas as partes. Na Índia, em certas partes do Paquistão ainda existem. Nas Américas, naquelas comunidades mais distantes do mundo, da sociedade ocidental, não existem, propriamente, espaços que se chamam de tenda vermelha. Tendo vermelha é só um nome. Não tem que ser uma tenda vermelha. Mas esses espaços dedicados a isso não existem necessariamente, mas as práticas da mulher como se comporta e aquilo que faz e que sabe e que sente é distinto e honrado. Portanto, é uma prática relacionada com privilégios. Ora, aqui no nosso mundo, que é a nossa sociedade que é regida pelo relógio, é regida por compromissos feitos por nós. é sujeito à eletricidade e a outras regras e outras conveniências. A nossa periodicidade, que é mais gerida pela Lua, sujeita a energias mais internas, não tem cabimento, de facto. Quem quer saber? Será que o nosso patrão quer saber, portanto, com o período? Será que os nossos compromissos podem esperar até que nós paremos de sangrar, que podemos ir ao encontro das demandas a que estamos habituados durante, ou não, relacionados com o trabalho ou emprego? Não é bem possível. Portanto, a prática da tenda vermelha na nossa sociedade tem de ser reintroduzida a modos um pouco diferentes. Isto não quer dizer que não honremos aquela altura de um mês. Isto não quer dizer que nos comportemos da mesma maneira que das outras semanas. Não. A ideia é mesmo, há uma maior consciência de que sim, devemos ter cuidados especiais, cuidar de nós de maneira diferente e adotarmos hábitos diferentes durante esses dias em que sangramos. Os hábitos dependem de cada um, depende da inspiração, daquilo que ela sabe, daquilo que ela sente, mas não merecerá um maior recolher, uma maior interiorização, uma maior tolerância perante nós próprios e uma maior flexibilidade quanto a exigências, quanto à nossa autodisciplina e demais. Entendem? Portanto, eu continuo de estar aberta a qualquer perguntas que possam surgir, dúvidas que tenham ou opiniões que tenham. Vou até pôr os óculos para ver se há alguns comentários. Ok. Portanto, sentam-se à vontade para comentar, aqui no Facebook não estou vendo muito bem. Senão eu vou continuar a falar sobre a tenda vermelha, que é algo que para mim é uma novidade para alguns de vocês, se não estou muito horas a partilhar, pode ser algo novo. Ah, deixa cá ver, alguém está a perguntar qualquer coisa. Dicas alimentares. Portanto, alguém está a perguntar se há alguma alimentação mais específica quando estamos a menstruar. Na medida em que nos recolhemos, se não observamos esta prática da tenda primeira, na medida em que nos recolhemos, a alimentação deve ser mais leve. Não digo comida específica ou outra, porque os nutrientes são absorvidos ao longo do tempo, e não é o que eu estou como hoje, que está à minha disposição. Mas... Alimentação, portanto, mais leve. Mas uma coisa que aconselhamos... Ahm... 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 A conexão está em Instagram. Uma coisa que aconselhamos, que eu aprendi no yoga, é que durante aqueles dias do mês, nós estamos a perder sangue, estamos a perder fogo, estamos a perder energia, estamos a perder minerais. Há que naqueles dias, de certo modo, repor esse calor e repor, tornar, tomar algo um pouco de estringente e ingerir mais minerais. Portanto, um conselho que nos foi dado, através da alimentação ióbica, é ingerir uma pequena mão cheia de amêndoas com pele, amêndoas com pele, salteá-las assim em dia, que é uma manteiga clarificada e purificada. Saltear uma dúzia de amêndoas com pele, em dia, assim de manhã logo, para o pequeno almoço, antes do pequeno almoço, até ficarem sempre espadas e depois adicionar mel, misturá-las com um pouco de mel e comê-las. Porquê amêndoas? Amêndoas são ricas em proteínas e em minerais. A pele é um pouco de estringente, portanto, ajuda-nos a fortalecermos um pouco. O estringente leva a certos fluidos no corpo para irem para outras partes do corpo. Portanto, os líquidos de amêndoas que estarem na boca, a gente sentir aquele seco na boca, traz o sabor adestringente, lá para outras partes do corpo. Perdemos muito ferro e cálcio ao sangramento, portanto, essas amêndoas ajudam a repor. Porquê o mel e porquê o guio? Porquê esta manteiga purificada que recebeu muito fogo, muito lume para se purificar, e muito calor da vaca, a manteiga já recebeu muito calor da produção de mel da vaca, e o mel que recebeu muito calor do sol e calor das abelhas, torna-se assim uma pequena superfeição rica em fogo, portanto, a perder fogo. Ou, nessa altura do mês, quando sangramos. Portanto, essa é uma das recomendações da alimentação durante a menstruação. E, de uma maneira geral, se estás mais em repouso, menos atividade física, que é a recomendar, então a alimentação mais lérgica. Porque, à medida que o sangue está a ser eliminado, há uma falta de oxigênio de sangue e para existir. Sintam-se à vontade de fazer mais comentários, mas continuam a falar sobre a prática de tenda branalha. Quais as vantagens que esta prática oferece? Portanto, as mulheres, ao se reunirem numa tenda branalha, as mulheres estão ali à vontade umas para as outras. São círculos horizontais em que não há hierarquia, em que não há um professor ou um mestre. São mulheres umas para as outras. Todas temos sabedoria dentro de nós. Claro, as pessoas, as mulheres que viveram mais tempo, adquiriram mais amadurecimento e estão numa melhor posição para aconselhar as outras. A ideia é que só aquelas raparigas e as que começaram o seu processo de menstruação são admitidas na terra. Não está aberto a crianças. Se há pequenos infantes, bebés que estão pequenos da mãe a amamentar, sim, podem vir com a mãe. Mas, de uma maneira geral, é um filho das mulheres que fazem férias de crianças. Os restantes familiares podem cuidar-se delas. Nós estamos aqui umas com as outras para nós próprios. É tempo para nós. E assim, na segurança deste círculo, em que há uma, sem dúvida, uma solidariedade que se estabelece, nós podemos partilhar aquilo que é mais íntimo, que é mais difícil de partilhar em ambientes mais exteriores e pessoas mais distantes. Com a garantia de que, nesse espaço, aquilo que é partilhado mantém segredo e sagrado. Perante aquelas que estão presentes. Não há algo para ser disseminado mais além. E se eu realmente tenho uma mágoa ou um problema forte, ou algo que me tormenta, ali posso partilhar com as minhas irmãs. As minhas irmãs, reunidas, somos fortes. Podemos agir mais tarde perante esta informação e aquilo em que queremos e que partilhamos como sendo importante. Portanto, presta-se a que haja uma maior partilha e a que haja uma avontagem entre umas e as outras. É um espaço para nós nos nutrirmos, apoiarmos a companhia das mulheres, que uma amiga minha, de maneira distante, chama-lhe Gineceu, de Gine relacionado com a nossa anatomia feminina. O Gineceu é um espaço amoroso e fantástico para os homens que eram a companhia de Gineceu, as crianças têm, nós apreciámos e criámos-nos umas para as outras. Portanto, aqui no ocidente, estes são espaços que têm de ser criados. Espaços de tenda vermelha têm de ser criados. Não são sítios onde nos podemos recolher cada vez que menstruamos. Entendem? Portanto, por exemplo, na Quinta do Raj, no Ashram, aqui ao pé de mim, nós reunimos-nos em tenda vermelha 15 em 15 dias. Reunimos-nos em tenda vermelha 15 em 15 dias. As mulheres assim o fazem na nossa comunidade, cada vez que é lua nova ou lua cheia. e temos a filmação duas horas em que abordamos os temas do nosso interesse. Tudo o que nós achamos que tem valor para umas para as outras. Portanto, estes são espaços periódicos. A tenda vermelha também pode definir a forma de um workshop, de se há uma mulher com certos dons, ou certos talentos, ou certa sabedoria específica que ela quer brilhar com outras, pode criar um Red Tent Workshop. Sei, por exemplo, que a Diana Lam, é uma professora que eu valorizo muito, faz workshops de tenda vermelha, ajudando-se a saber criar um tal espaço e liberar um tal espaço. Não é preciso qualificações especiais, mas há três regras que normalmente observamos ao reunir-nos na prática de tenda vermelha. Há três regras especiais que ajudam a que a coisa corra bem e seja que demonstre respeito com todas as presentes. A primeira regra é de confidencialidade. Portanto, qualquer mulher, irmã, partida na tenda vermelha, não é partilhado para além daquelas presentes. Portanto, o que além disso fica ali na nossa memória, no nosso conhecimento e não vamos desdientar ou dizer a outra pessoa aquilo que ela disse, sentiu, aquilo que ela soube. Portanto, tem que haver essa segurança. Segundo tema é que quem chega à tenda vermelha e entra na sessão não abandona o espaço com a gente, ou isto está sem interesse, ou eu não gosto daquela tal mulher que está ali e não estou bem com ela e vou-me embora. não, honramos a presença de todas e não desistimos e não nos desapontamos. Portanto, eu posso não estar a desfrutar da partida que está a ter lugar ali, mas pronto, posso desligar da conversa, posso ser simplesmente estimula, posso deitar-me a descansar, mas não abandono o espaço. Entendem? Isso é uma rota de respeito. A terceira regra que nós observamos sempre é que só fala aquela mulher que tem um pau na mão. Não tem aqui nenhum pau, nós temos um pau que passamos umas às outras e aquela mulher que tem o pau é aquela que tem a palavra. as outras escutam-na, ela tem o que tem a dizer, a partilhar, e depois alguém pode pedir o pau e esse é passado. E assim não falamos umas sobre as outras, não aconselhamos umas às outras, a não ser conselhos que sejam pedidos, não interpretamos ou analisamos o que é que ela disse. Não, escutamos. Cada um de nós tem a sua história, a sua experiência a partilhar e as outras escutam. E há um respeito assim. Se alguém quer partilhar outra coisa, muito bem. Se eu peço conselhos, podem ser-me dados conselhos. Se eu não peço conselhos, não damos conselhos. Mas simplesmente escutá-los. Estas três práticas ajudam que os circos corram e decorram de maneira fluida e com respeito umas pelas outras. A liderança das mulheres, portanto. E boa pergunta, qual é a relação entre os circos e a liderança das mulheres? Portanto, se bem que os circos sejam situações horizontais, em que todas temos os mesmos direitos e a mesma importância no círculo, normalmente há uma mulher a liderar o círculo. Isto, ela está a fazer um serviço perante as outras. Não está a dominar tudo e a controlar tudo. Mas está a fazer uma proposta e a certificar-se que o curso, que o círculo se funga bem. Que nos mantemos no tema proposto. Que o tema é de interesse. Que a conversa seja estimulada. Que todos estejam nutridos. Que todas tenham a voz. Para isso é preciso de uma líder. E uma líder não é. E nós sabemos todos em liderar esses círculos. Portanto, não é aquela que é sempre a líder e é o círculo ideal. Não. É o círculo nosso. E uma pessoa limita-se, uma mulher, limita-se a prestar ajuda e a, como é que se diz? A manter o espaço. Para que seja sagrado. Para que seja digno. E para que haja interesse. Que as coisas não tenham mortas. E ao praticarmos liderança entre umas e as outras. Ligarmos turnos. E encorajar umas das outras a assumirmos o portal líder. Estamos mais equipadas. Podemos liderar círculos maiores. Ou multidões. Ou outros grupos. Entendem? É algo que uma criança, não uma jovem. Desde que seja menstruada. Pode assumir a liderança de grupos pequenos. Tentas vermelhas. Assim, treinamos a jovem. Para que assim faça. E damos-lhe importância. E banderizamos. Damos-lhe reconhecimento. Mais sobre a tenda vermelha. Quem não tem uma tenda vermelha acesso a uma tenda vermelha a sessões como esta. Nós aconselhamos que, pelo menos, quando menstruamos. Aqueles dias do mês. Ou do ciclo. Que cuidemos de nós um pouco mais. Honremos essa prática. A primeira coisa que eu aconselho é que cuidem do vosso sangue. O vosso sangue é muito especial. É sagrado e é puro. Se bem que sai de um orifício junto do ânus e da uretra, junto da espécie de urina. O sangue que sai, que é o ninho do nosso ser, do mundo que está para vir. O sangue é especial e é extremamente rico em tudo. Em minerais, em hormonas, em prana, em vitalidade. E, portanto, o que eu diria é a primeira coisa. Não desperdiçam esse sangue. Quer utilizem aquele copo lunar para manter o sangue. Quer utilizem compressas ou tampões. Eu diria que aproveitem sempre diluam com água. Porque, quando não é diluído, é muito forte, muito concentrado. E, depois, utilizem para regar plantas, flores, canteiros, árvores. É muito rico que as plantas da terra agradecem. E posso dizer que eu, perante os meus próprios olhos, já observei a diferença que faz aos vasos de plantas que têm na vossa varanda, no vosso jardim. Quando as plantas recebem esse sangue menstrual diluído. É incrível. É incrível. Tenho que fazer para compreenderem. Não vale a pena me estar a convencer. Tem de ser visto. Dou-me conta que já chegámos um bocado ao fim da nossa sessão. Eu faço esta sessão e repito-a em inglês daqui a meia hora. Há muitas fontes na net onde vocês podem contactar mulheres que, na vossa zona onde virem, pratiquem a tenda vermelha. E, portanto, aconselho-vos a fazerem network, contactos com outras, para criarem um pequeno grupo, para partilhar e se enriquecer. Assumir hábitos durante estes vossos dias, quer seja o que for, quer simplesmente vão para a cama com um cobertor vermelho, ou utilizam, penduram um lenço vermelho ou um enxado vermelho na porta do vosso quarto. Ou compram flores frescas durante estes dias do mês, ou não tomam doce de água fria, mas sim de água quente durante a menstruação, ou o que for. Mas há que ingerir as amêndoas salteadas de manhã, porque no almoço, e eu aconselho a começarem a criar uma relação com a vossa vagina, com o vosso útero, com o vosso sangue, nessa altura do mês. Porque é muito especial e é um enriquecimento e uma valorização, nós próprios e nossa feminilidade. Agradeço a todas e a todos que os homens têm se interar destes assuntos e dos direitos da mulher, por me escutarem. Espero que estes vos inspirem a mudar algo nos vossos hábitos. E se gostassem de aprender mais, considerem inscrever-nos no curso do Mother Journey, que irá decorrer online, a partir de outubro. E é fornecido e podem se inscrever através do site da Quinta do Rajo. Beijinhos a todas e espero ver-vos de novo daqui a 15 dias, para partilhar algo sobre a parentalidade e a comunicação com os filhos, quando estão dominados pela adição e vício do ecrã. Esse é o tema da nossa próxima tertúria. Agradeço a todos e, para hoje, uma boa noite de mim. Um resto de bom fintado de verão. E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.